Música Programa Aprender Inglês, aula 40. Nesta aula, realizaremos a prática oral e escrita revisional de conteúdos aplicados em aulas anteriores, especificamente em relação a profissões e locais onde se exercem determinadas profissões, ok? Essa revisão será efetuada sobre atividades lúdicas, musicais, gráficas, desenhos muito interativas, ok? Hello, dear students! Nossa aula de hoje continua sendo para praticar conteúdos já aplicados em aulas anteriores. Vamos fazer a lot of activities, muitas atividades. Vamos relembrar? Let's remember? Vamos começar? Let's start! Para começar, eu vou pedir ajuda para a teacher para dividir a sala, a turma, em 4 groups. Please, teacher, could you divide your class in 4 groups, please? Please. Para passar a sala, olha. Gente, gente. Vamos lá. Vamos lá. Nossa senhora vai enfermar? Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Será similar ao jogo que fizemos em aulas anteriores, ou seja, vocês deverão dizer onde está a figura que indica o que foi pedido, conforme apresentado a seguir. Escutem e vejam agora. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto